Música Muito bom dia, pra você que acompanha a programação da TV Mar, nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, 13 de janeiro. E pra você que tá aqui ligadinho na nossa programação, tá precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web e o endereço você conhece muito bem, acessa com a gente www.gazetaweb.com e você além de acompanhar a nossa programação ao vivo, vai também se mantendo muito bem informado sobre tudo que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a TV Mar também está presente nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, também no Facebook, acompanha a gente lá no nosso canal do Youtube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia o TV Mar News lembrando que o nosso programa é um oferecimento do plano de saúde AP Vida. Aquele plano de saúde completo pra toda a família com cobertura odontológica e que agora te dá também a possibilidade de acompanhar os resultados dos teus exames e fazer marcações de consultas da tua casa. Exatamente, através do teu celular, do teu tablet ou do teu computador. Se você ainda não tem plano de saúde, pense em AP Vida, esse aqui ó, saúde pra valer, tá bom? E é claro também que a gente não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, tradicionalíssimo jornal aqui no nosso estado, acompanhando as novas tecnologias também, não é isso? Abrindo a Gazeta de Alagoas, também no teu celular, também no teu computador. E a gente confere aqui na tua telinha os principais destaques da manhã de hoje. Dívida deixada por Rui faz a empresa suspender coleta de lixo. JHC denuncia via ambiental e determina a retomada imediata de serviços. Povo não pode pagar o pato, diz prefeito. Plano estadual vacina da AstraZeneca deve ser primeira a imunizar em Alagoas. Número de casos de covid-19 em Alagoas cresce 23% no início do ano. Movimento em centrais de triagem sobe mais 20%. Casos de zika, chikungunya e dengue caem no estado. O fechamento da Ford fará vendas de carro recuarem 12% aqui no estado de Alagoas. Henri Castelli, inquérito sobre agressão, está em fase final. E Collor defende nova abertura comercial para reduzir impactos do custo Brasil. Senador lembra que a última grande ação para atrair investimentos foi no seu governo. E diz que retomada da economia requer estratégias que incluam reforma tributária e fortalecimento da educação. CBTU apresenta projeto para levar VLT à parte alta de Maceió. Sindicalistas repudiam o plano de demissões no Banco do Brasil. E policial civil fica ferido e três morrem em confronto. E a gente tem aqui destaque sobre o esporte. CSA perde para Paraná, mas se mantém no G4. E tem gente aqui, viu, na nossa... Na TV Mar que está triste por conta disso, né? Marcinho que o diga. E a gente tem, inclusive, Márcio já aí ao vivo com a gente, tem? Márcio, André e Viderna Araújo para trazer informações para a gente a respeito do retorno às aulas da UFAL. Quem traz informações é Viderna. Bom dia para vocês. É isso mesmo, Paulano e Santos. Ótimo dia para você, ótimo dia para os telespectadores da TV Mar Canal 525, pela NET Claro, pelo portal Gazeta Web. Estamos iniciando nesta quarta-feira com muita informação e falar com muita alegria do retorno do calendário referente aos semestres letivos de 2020 pela Universidade Federal de Alagoas. Isso mesmo, Paulano. O retorno é referente ao calendário de 2020. São dez meses de prejuízo para os alunos, praticamente, e os professores e a UFAL agora se preparam para poder remotamente realizar as aulas com esse calendário sendo cumprido e, naturalmente, algumas atividades também presenciais, como manda o decreto que libera exatamente o decreto do Governo do Estado já para o final desse mês, início do mês de fevereiro, o retorno das aulas presenciais aqui em Alagoas. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Mauri Barros, ele que é pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Alagoas. Mauri, muito obrigado por atender a solicitação da nossa produção. Vamos falar um pouquinho de tentar, realmente, retomar essa vida para o novo normal e o retorno das atividades em cumprimento do ano letivo referente a 2020 pela Universidade Federal de Alagoas. Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia, Paulano. Bom dia, nossos telespectadores da TV Mar. Inicialmente, agradecer esse valioso espaço de prestação de serviço, né? E, assim, como você frisou muito bem, nós estamos aí há dez meses sem as atividades regulares, com muito trabalho, com muita pesquisa, com muitas ações solidárias. A Universidade nunca parou, mas o carro-chefe da Universidade, que são as aulas de graduação regulares, isso foi suspenso no dia 16 de março. Nós aprovamos, no ano passado, um período letivo excepcional, mas era facultativo para alunos e professores. Esse período começou no dia 13 de outubro e ele vai encerrar agora no dia 30 de janeiro. Então, mais de 17 mil alunos estão participando desse período. Muitas disciplinas ofertadas, mas isso tudo foi um período suplementar. É um período suplementar, tudo ofertado de forma optativa, tá certo? Participa quem quer. E agora a gente retoma o calendário a partir do dia 22 de fevereiro. O calendário regular agora é de forma obrigatória para os professores. Os alunos, a gente reforça que eles devem voltar, porque o prejuízo é muito grande. Os grandes prejudicados são os alunos. E a gente vai iniciar, Viderlan, inicialmente, disciplinas de cunho teórico, aquelas que podem ser ofertadas integralmente e concluídas, elas estão garantidas. Além disso, a gente vai estudar com os fóruns setoriais a oferta das disciplinas de caráter prático. Disciplinas que dependem de laboratório, de clínica, de, sei lá, de um estágio, aula de campo. Então, essas vão ser discutidas nos fóruns, obedecendo a protocolo de biossegurança com todas as garantias que a gente precisa. Então, a gente vai começar na próxima semana, já temos reunião agendada com o Fórum de Saúde, por exemplo, e depois com os demais fora. Então, é feito com muito cuidado. É bom dizer também que os estágios obrigatórios da área de saúde, eles estão funcionando. A gente ofertou ano passado, através de uma portaria específica, os internatos da medicina e os estágios obrigatórios da área de saúde começaram de forma presencial, garantimos EPI para os alunos. Então, a gente vai, na medida do possível, retomar a vida, porque o prejuízo é muito grande para os nossos alunos. Agora, naturalmente, essa paralisação, Amauriela, provocou também mudanças em alguns sentidos, principalmente na forma de operação. O que é que vai mudar na Universidade Federal agora com o retorno das atividades para cumprimento do calendário de 2020, já que vocês anunciaram isso na última quarta-feira? Tá. Olha só, Viderlan, esse período letivo excepcional, conforme eu já falei, ele foi um grande laboratório para a gente, um momento de aprendizado. Então, nós oferecemos mais de mil cursos de formação continuada para os docentes. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, advertas plataformas, ferramentas, todas essas estratégias para o ensino mediado pelas tecnologias. Então, nós investimos forte nessas formações continuadas para os docentes, para os alunos, para os técnicos. Vamos continuar com essas formações continuadas. e, assim, a universidade, os setores administrativos, a reitoria, por exemplo, ela vem funcionando, está funcionando, com o quadro reduzido, mas aberto todos os dias e muitos outros setores também. Então, a gente tem a garantia de serviços presenciais em praticamente todos os setores, obedecendo toda a política de higienização, distanciamento, todos os protocolos de biossegurança. Então, a gente, na verdade, nós já ensaiamos, já treinamos para esse momento. Agora, é claro que as aulas, elas não retornam de forma presencial, como vai acontecer em alguns pontos, principalmente aqui em Alagoas, depois do anúncio no decreto, que o sistema híbrido será utilizado para as escolas particulares e em algumas instituições. Como e quando isso vai acontecer na Universidade Federal? Como está sendo preparado, Amaury, para o retorno das aulas presenciais para os universitários? Olha, Videla, excelente pergunta. E nós já estamos na prática, a gente já trabalha algumas atividades de forma híbrida, como os estágios obrigatórios da área de saúde, tá certo? Quando os alunos, eles têm componente de cunho teórico e depois tem os momentos de estágio obrigatório do internato. E a ideia, a nossa ideia é avançar gradativamente, tá certo? Com muita segurança. A primeira preocupação é com a vida. E em seguida, é claro, a preocupação com a vida acadêmica dos alunos. Então, nós estamos nos preparando para isso. Os ambientes, as salas já foram sinalizadas, distanciamento das cadeiras e estão sendo providenciados mais equipamento, mais EPI, equipamento de higienização. Então, tudo isso está sendo providenciado. E a ideia é que a gente vá avaliando gradativamente esse processo, continuamente. Vai depender do cenário epidemiológico. Se a gente tem, por exemplo, a vacina em poucos dias, então a gente pode mudar o nosso formato e passar a trabalhar de forma híbrida, integralmente e futuramente presencial. Agora, é claro que esse posicionamento, inclusive, foi passado pelo presidente, né? O reitor da UFAO, o José Aldo Tonholo, que é por causa também do cenário de incertezas em relação à Covid. As aulas presenciais, elas não serão retomadas agora. E aí, todos nós sabemos que a UFAO, ela tem como histórico também uma grande participação de universitários, principalmente em decisões e debates bem acalorados nas questões políticas. Até que ponto isso prejudica o trabalho para um retorno, uma retomada das atividades? As posições políticas entre um aluno e outro, entre um estudante e outro, e até mesmo os professores com suas posições diante de um país que vive exatamente um quadro de incerteza também em opções, em que um lado e outro defende, inclusive, esse caso ficou exposto pela escolha da vacina. Amoril. Ok, olha só, Viderlan. A Universidade Federal de Alagoas, ela tem uma comunidade de 27 mil alunos. São 24 mil de graduação e aproximadamente 3 mil de pós-graduação. Nós estamos em outras cidades e nós recebemos mais de 3 mil alunos de outros estados. Então, é um grau de complexidade muito grande. E diversos pensamentos. Então, é o preço da democracia. Democracia, a gente precisa discutir exaustivamente na base. Só para você ter uma ideia, essa resolução, a gente discutiu aí nos diversos fóruns, vem discutindo há mais de dois meses. Foram 12 horas de reunião na Câmara Acadêmica e depois, por falta de espaço, de tempo no calendário, foi aplicado um ar de referendo e vai voltar para o Conselho Universitário. Mas, enfim, isso faz parte do processo democrático. As decisões são colegiadas, tá certo? Então, é o bom preço da democracia. Então, a gente está ciente de tudo isso. São pensamentos do mais divergente possível. Todos eles são valiosos. A gente trabalha com equilíbrio, com muito respeito às diversas opiniões construtivas, tá certo? E a gente precisa proceder dessa forma, porque tudo isso tem amparo legal e tem as instâncias deliberativas. O fato é que são dez meses de paralisação das atividades e que esse retorno começa a partir de quando, Amarim? Olha, o retorno, ele está agendado para o dia 22 de fevereiro, logo após o Carnaval. Nós temos expectativa da ampla maioria das disciplinas, da oferta de praticamente tudo. Porque nós temos dificuldade, Viderlano, tem cursos que são experimentais, cursos de caráter prático. Odontologia, por exemplo, 75% das disciplinas são de caráter prático. Biologia também, outros cursos também. Então, isso será feito com muito cuidado. Num primeiro momento, a gente tem condição de ofertar toda a disciplina de cunho teórico e vamos avançando gradativamente, ver o que pode ser feito com as outras. Então, dia 22 de fevereiro, a gente aguarda ansiosamente a nossa comunidade acadêmica, que está aí há 10 meses aguardando o retorno com as suas vidas paradas por nossos estudantes, praticamente. Muito obrigado, viu? A Mauri Barros, ele que é pro-retor de graduação da Universidade Federal de Alagoas, por Lani, dia 22 de fevereiro. Naturalmente, já estaremos aí vivendo uma onda também de estratégia pelo município para tomar a primeira dose da vacina, né? A previsão é para fevereiro, a chegada da vacina. E isso casa também com essa retomada das atividades, pelo menos para cumprimento, não só algumas ações presenciais, mas a maioria das ações online da Universidade Federal de Alagoas, nesses 10 meses de paralisação, que, diante de todos os processos que a humanidade enfrentou, cabível exatamente as precauções, mas que também temos que citar que trouxe prejuízos irreparáveis para os alunos nas questões dessa paralisação por 10 meses. E agora, com essa retomada, será possível o cumprimento do ano letivo referente a 2020, para que os universitários, eles possam ter a sua carga, pelo menos sendo cumpridas, pelo menos a Universidade Federal de Alagoas, adotando essa estratégia para a retomada de suas ações referente ao calendário de 2020, em fevereiro, no finalzinho, no dia 22, para todos os universitários, em todas as áreas, e como a Mauri colocou, mais de 27 mil alunos. Então, há grande concentração, divergências de opiniões, e que, naturalmente, diante desse cenário político do país, onde se discute vacina A ou vacina B, onde se colocava exatamente expostas as opiniões das pessoas, o processo democrático também foi determinante para que a UFAL tomasse esse posicionamento e voltar às suas atividades de forma online, inicialmente, e algumas atividades, algumas ações práticas, de forma presencial. Eu estou ao lado do Márcio André, pelas ruas da capital alagoana, e já faço o anúncio, viu, Paulani, para o nosso telespectador. Daqui a pouco, nós estaremos na rua Dias Cabral, no centro, até porque, mais uma etapa de obras da Casal vai interditar uma das principais vias da região, e nós vamos até lá, daqui a pouco, conferir, para trazer mais informações para os telespectadores da TV Mar, mais necessariamente, no programa TV Mar News. Voltamos já. E a gente aguarda, então, a sua próxima entrada aqui no TV Mar News, né, gente? Ainda bem que a UFAL já deu, pelo menos, um norteamento a esses estudantes que estão, de fato, muito ansiosos e ociosos também nesse período em que ficaram sem aulas, né? A Universidade Federal de Alagoas deve ser exemplo no ensino superior aqui no nosso estado. E olha só, a gente está falando aí de volta às aulas para o ensino superior, lá na Universidade Federal de Alagoas, mas a gente já tem também calendário, já, por conta do novo decreto do governo do estado, determinando a volta às aulas também na rede particular. E a gente vai ver agora como que as escolas estão se organizando e os pais e alunos. Viderlan Araújo preparou uma matéria para a gente e a gente confere agora. Com o retorno das aulas presenciais no sistema híbrido previsto para fevereiro, as instituições de ensino passaram a adotar medidas sanitárias para atender as normas estabelecidas no decreto estadual. A primeira organização que a gente tem que fazer é a organização do espaço físico da escola, né? E da logística dos alunos também, horário de entrada, horário de intervalo, de lanche, porque precisa haver o distanciamento social dos alunos. É importante que esses alunos tentem conviver o máximo possível só com o seu grupo. Então, não estar se mesclando com grupos de outras salas ou de outras séries. E evitar justamente uma aglomeração. Então, nós fizemos alteração no horário das entradas dos alunos para que o fluxo seja mais tranquilo, entendendo que no máximo 50% dos nossos alunos estarão frequentando a aula a cada semana. Então, naturalmente, esse fluxo já é o menor do que normalmente nós temos na escola. Mas mesmo tendo 50%, a gente também dividiu um pouco o horário para que seja ainda mais tranquilo, tanto no horário da entrada como no horário da saída. A diretora destacou também que os métodos que serão aplicados no sistema híbrido irão manter o calendário de aulas presenciais para todos os alunos. Uma turma que tenha, por exemplo, 20 alunos na sua capacidade, ou uma turma maior que tenha 30 alunos na sua capacidade, no máximo 50% daqueles alunos poderão estar presentes por dia na escola. Então, nós estamos fazendo um levantamento com as famílias, primeiro, para saber quais são as famílias que estão com a intenção de enviar os seus filhos para a escola, para organizar esses grupos a partir daí. Uma semana, um grupo variado durante uma semana e outro grupo na semana seguinte. Então, o grupo que não estiver na escola vai poder acompanhar as aulas a partir de casa. A mesma aula que vai estar sendo dada na sala de aula vai estar sendo transmitida para os alunos que estarão em casa e vice-versa na semana seguinte. Obviamente, isso requer que as escolas façam uma modificação um pouquinho no seu planejamento para atender pedagogicamente melhor essa dinâmica. Então, assim, é importante que a gente também tenha em mente que a gente não vai voltar exatamente para a mesma escola que nós tínhamos em 2019, porque os desenhos pedagógicos vão ter que ser um pouco diferentes para atender essa dinâmica que será um pouco diferente. Todos nós estaremos vivenciando isso da primeira vez agora em 2021. Marcele é publicitária e mãe de Ana Clara. E assim como muitos pais, ainda trata o retorno das aulas presenciais com certa preocupação. Ainda para nós, como pais, é uma incógnita ainda esse retorno. A gente tenta ter todo o cuidado, mas a gente sabe o quanto vai ser a felicidade deles de retornar à escola, de retornar aos amigos, professores. Mas temos o suporte da escola com relação à garantia de aprendizagem, com relação à garantia também do lado psicológico. E isso é o que nos conforta no momento. Com muita energia, Ana Clara, que tem sete anos, vai cursar o segundo ano do ensino fundamental. Ela não vê a hora de voltar ao contato com as amigas. Eu gosto das minhas aulas online, mas eu prefiro ir na escola mesmo. Porque eu posso correr, brincar com as minhas amigas. Muitas coisas que eu posso fazer com as minhas amigas. Eu posso brincar de pega-pega, esconde-sconde. Muitas amigas mesmo. E eu gosto muito de brincar com as minhas amigas. Gente, difícil, né? Foi esse ano de 2020 e a gente espera que tudo volte, então, à normalidade, né? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, trazendo mais informações para vocês. Então, sai daí. Mariana? Mariana?